Basquete. E a equipe de basquete masculino do NBPG fechou sua participação na primeira fase do Campeonato Paranaense de forma brilhante. No último final de semana, os pontagrossenses fizeram seus últimos dois jogos contra Maringá e Círculo Militar de Curitiba. Só a vitória interessava, pois assim as finais do estadual viriam para a nossa cidade depois de 21 anos. Com uma campanha irrepreensível no segundo turno da competição, o NBPG fez o dever de casa, vencendo os seus dois jogos e garantindo as finais do Paranaense em Ponta Grossa. O NBPG encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Paranaense de Basquete Adulto neste final de semana. Foram dois jogos difíceis e uma grande responsabilidade, vencer os dois compromissos para ficar em primeiro lugar geral e garantir as finais do estadual jogando em casa. Depois de um primeiro turno irregular, o NBPG começou a acertar a mão e vinha de oito partidas invictas. No sábado, o adversário foi Maringá. No primeiro turno, em Maringá, o jogo precisou de uma prorrogação para conhecer seu vencedor. Em Ponta Grossa, o NBPG encontrou um adversário aplicado, mas ao mesmo tempo, foi ansioso demais o primeiro tempo. Mesmo assim, a vantagem foi Ponta Grossense, 36 a 24. No segundo tempo, os Maringáenses sentiram a parte física e o time da casa tomou proveito. Com parciais de 23 a 17 e 20 a 10, o NBPG chegou à vitória por 79 a 51. Destaque para o lateral William, que anotou 15 pontos. Se sábado o jogo foi decisivo, domingo não era diferente. O adversário, o Círculo Militar de Curitiba, era o líder do campeonato. Os dois times decidiam, então, para qual cidade iria a grande final do Campeonato Paranaense de 2015. O Círculo Militar tem um time jovem, com idade abaixo dos 22 anos. Entretanto, é o atual quarto melhor time do Brasil na categoria. As previsões se confirmaram e a partida foi extremamente difícil para os pontagrossenses. Depois de perder o primeiro quarto por 23 a 18, o NBPG equilibrou as ações e diminuiu a diferença nos 10 minutos seguintes. O primeiro tempo terminou em 42 a 40 para o Círculo Militar. No segundo tempo, os pontagrossenses voltaram com outra postura. Mais aplicados em quadra, os jogadores do NBPG marcaram melhor, deixando o jogo fluir de forma mais consciente. O Círculo tinha como grande arma os arremessos de três pontos, enquanto que a equipe de pontagrossenses concentrava seus ataques nas áreas próximas à cesta. Melhor para o NBPG, que com parciais de 27 a 16 e 19 a 14, venceu por 86 a 72. O resultado colocou o time pontagrossense na liderança isolada da primeira fase do estadual. Com isso, as finais do paranaense acontecerão em Ponta Grossa e não dá tempo nem de descansar. No próximo final de semana, no sábado, pelas semifinais se enfrenta o Círculo Militar e Campo Mourão de um lado e do outro, NBPG em Maringá. Os dois vencedores decidem o título paranaense de 2015 já no domingo. Nos estúdios da TV Vila Velha estão hoje o diretor da equipe do NBPG, Paulo Moreira, e o lateral, Pedro Galocha. Paulo, primeiramente, agradecer a tua presença aqui conosco. Parabéns pelos belíssimos resultados aí do final de semana. Obrigado, Benhur. Boa noite a todos. Na verdade, a gente veio tentando ajustar o grupo e tentando achar um resultado mais convincente para o nosso jogo. Eu acho que a galera está começando agora a absorver que o jogo, para ser ganho, tem que ser jogado de uma forma mais uniforme o jogo inteiro. Então, a gente tem conseguido agora encaixar essa situação de uma boa defesa para depois fazer um bom ataque. Então, acho que isso que levou ao sucesso do grupo. Maravilha. Pedro Galocha, da mesma forma, obrigado por tua presença aqui conosco. O jogador que tem entrado e contribuindo muito para as vitórias da equipe do NBPG. Jogos difíceis, né, Galocha? Mas o time pontagrossense mostrando que tem um potencial aí para não só fazer a final, mas como ser campeão paranaense também, né? É, a equipe é uma equipe de um elenco de bastante potencial, né? E é um time que a gente sabe que tem bastante rotação e é um time que é bem dedicado também na parte defensiva, como o Paulo falou. E a gente só tem a agradecer aí, né, a todo o elenco do time aí que foi para cima aí nesses finais de semana aí buscando essas duas vitórias. O que que dá para a gente diferenciar do time que disputou o primeiro turno com esse time que está jogando e que tem essa sequência aí belíssima de... São dez vitórias? São oito, dez vitórias, Paulo? É, são três... Teve Toledo, depois três do Sul Brasileiro e mais esses seis jogos agora, né? Então são dez jogos invictos. Qual é a diferença desse time do primeiro turno do Paranaense para esse time que agora selou a sua classificação como primeiro colocado? Então, a gente sabe que no começo a gente estava meio desencaixado, assim, a gente sabia que tinha que defender, mas o time não estava ainda, não tinha uma ligação constante. E a gente descobriu, né, depois de um campeonato com três jogos aí contra a Caxias também, que foi a final, e a gente descobriu que se a gente marcasse forte e jogasse em conjunto, a gente poderia ter grande sucesso para chegar à vitória. Então a diferença é essa, que a gente se encaixou mesmo e decidiu todo mundo fechar e contribuir cada vez mais um com o outro, assim podendo, né, ter os bons resultados. Agora, Paulo, você entende que nas finais, até inclusive é bom o telespectador saber, a final do Campeonato Paranaense programada, isso se o Brasil e o Paraná não pararem por aí, né, programada para o próximo final de semana aqui em Ponta Grossa. Você acredita que Maringá, Círculo Militar, Campo Morão, depois desses resultados e vitórias expressivas, de certa forma, chegam respeitando mais a equipe do NBPG para essa final? Bem, eu sempre brinco com os moleques aí, às vezes eu passo ali no telefone para eles, que o jogo tem que ser jogado. E eu acho o seguinte, basquete tem que ser jogado sempre. A gente tem que respeitar sempre todas as equipes, a gente tem que... Nós perdemos jogos, vou dar um exemplo a você, você acompanhou, você sabe. Nós perdemos um jogo em Campo Morão de um ponto e viemos a ganhar de 30 aqui. Quer dizer, nós nos aplicamos nos nossos treinos e achamos qual foi o defeito, estudamos o adversário. Eles estão fazendo a mesma coisa conosco. Nós jogamos esse final de semana com as duas equipes muito fortes. Elas nos estudam como nós estudamos os jogadores e as táticas deles. E podem vir com uma outra situação, tentando minar nossas melhores jogadas, os nossos melhores atletas. Então, é assim, eu penso que continua difícil do mesmo jeito, não importa com quem a gente vai jogar. Eu acho que a tarefa, ela está só no início. Agora, agora é que nós temos que confirmar tudo aquilo que nós fizemos durante o ano. Nós estamos chegando no final do ano, o atleta já está um pouco cansado, alguns com dores. É muito difícil treinar muito forte todos os dias, levantar cedo, aquela coisa é diária. E para a eficiência tem que ter repetição. Então, veja bem, eu acho que hoje nós temos aqui no Paraná, quatro equipes nos últimos dez anos, com o mesmo potencial de ser campeão. Há muito tempo, eu estou trabalhando com esse grupo desde 2010, mas o basquete de Ponta Grossa tem um histórico anterior disso que você mesmo conhece. Mas já fazia algum tempo que uma equipe paranaense não chegava, masculina, principalmente adulto, não chegava a uma decisão tão importante, que é uma decisão estadual. Então, eu acredito que se o Brasil parar, que venham ver o jogo. Porque vai ser uma atração muito legal, vai ser uma festa muito boa. Ganhe quem ganhar, nós vamos lutar até a última bola. A molecada está muito fechada nisso. Nunca vi o pessoal tão animado assim. Animado assim. Você olha no rosto deles na hora de começar o jogo, está todo mundo muito ativo, muito empenhado em fazer o melhor, seja a bola que for, entrar a hora que for. Não está ninguém triste porque não é titular, mas a gente vê que quando entra na quadra, está dando uma sequência boa àquele que não estava bem. E eu acho que é isso, é o grupo, é o empenho, é a dedicação de cada um que vai levar a gente a uma vitória. E eu acredito muito no grupo. Isso é importante, isso é importante. Agora, Galocha, primeiro jogo, semifinal, NBPG e Maringá. O que falar desse adversário que vocês venceram aqui em Maringá? Estava sem um atleta, um jogador importante, o Bruno, o Brunão, como é conhecido. Estava sem um jogador importante, tiveram uma certa facilidade. Embora o NBPG tenha jogado praticamente meio tempo com o time que começa efetivamente jogando. Mas foi uma vitória tranquila. O que falar do Maringá? Time perigoso? A gente sabe que a equipe de Maringá é uma equipe que tem peças experientes. E a gente sabe que não pode dar bobeira. A gente já tem que entrar, todo mundo focado, atento, nas bolas mais específicas dos jogadores. E a gente, é um jogo jogado mesmo. Como o Paulo falou, é um jogo jogado. E não tem, porque a gente já chegou, ganhou deles, já teve uma vitória sobre eles, que a gente vai sobressair melhor num próximo jogo. O jogo começa, a bola, quando a bola sobe, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente já vem trabalhando forte, vem trabalhando duro. Então a gente sabe quais são as peças deles que têm mais poder de definição. E a gente já procura eliminar essas peças logo no começo para poder abrir uma vantagem sobre o time deles. Qual foi a conversa de vestiário depois da partida contra o Círculo Militar, quando o NBPG sacramentou aí a sua primeira colocação? Qual foi a conversa entre os jogadores, já pensando nas finais do Paranaense? A gente sabe que o basquete é um jogo coletivo, a gente sabe que envolve os cinco jogadores e os cinco têm que se respeitar, têm que dar apoio um para o outro, têm que entrar focado. E a gente acertou ali, decidimos conversar ali, ver os erros. E ninguém apontando o erro um do outro, e sim um erro coletivo, porque são os cinco que estão dentro da quadra. E a gente decidiu fechar mais ali, ir para cima e ajudar mais um ao outro. Às vezes tem dia que um jogador não está bem, mas o outro está saindo melhor. Então a gente decidiu buscar mais isso, procurar o melhor objetivo, quem está melhor no jogo, e puxar aqueles que não estão tão bem, dando apoio, e num conjunto com todo, poder conseguir um bom resultado. A gente sabia que quando a gente subisse ali para aquele terceiro quarto, era o quarto que ia definir o jogo. Então a gente decidiu fechar mesmo ali, se juntar todo mundo e ir para cima, né? Que foi o que definiu mesmo o jogo, foi no terceiro quarto. Não tenha dúvida. Agora, Paulo, o Galocha falou numa situação de... Jogadores que às vezes não estão bem, ou que vêm do banco, entra muito legal. Você entende que o time do NBPG é o time que hoje tem o melhor plantel, é o time que tem mais eficiência ao rodar o seu grupo, salvo a situação do círculo militar, que tem sete ou oito jogadores que são muito bons. Você entende que o NBPG está um pouquinho acima nesse fator aí? Na verdade, o diferencial hoje da equipe pontagrossense, é que ela, neste ano, exclusivamente neste ano, ela teve uma situação diferenciada de ter uma equipe muito mais homogênea do que nos últimos anos. E isso, assim, é uma coisa que aconteceu naturalmente. Não se fez um planejamento para isso. Os atletas procuram, às vezes, a gente, querendo participar do projeto, em virtude de ter um grande apoiador como a CCR, ter uma grande faculdade como a SECAL, ter uma casa de atleta, ter uma alimentação legal, ter uma maneira de conduzir isso de uma forma boa. Então, às vezes, os meninos mesmo, uns falam com os outros, então, dentro disso aí, nós conseguimos juntar, neste ano, um grupo tecnicamente mais homogêneo, onde o técnico consegue olhar para o banco e trocar as peças e ter suporte de quem vem do banco. Por quê? Quando você não tem um jogador que está muito feliz dentro da quadra, que ele não está naquela noite, ele não está conseguindo, naquele jogo ele não está conseguindo se dar bem, ele troca, põe uma outra peça que ele sabe que joga na mesma posição, que pode fazer o mesmo papel, e esse jogador entra e consegue corresponder. Hoje, a gente consegue fazer essa troca. Eu acho que das quatro equipes, a nossa equipe hoje é a que faz a melhor, que tem os jogadores que mais pontuam do banco, que vem do banco para pontuar. As equipes sub-22, que são a equipe de Campo Mourão e de Circo Militar, existe um diferencial, são equipes muito jovens. Então, o que acontece? Elas não têm uma quantidade muito grande de atletas, mas, em compensação, são atletas muito jovens, até com atletas de menos de 22 anos. E nós temos hoje atletas com 30 anos, 35, 38 anos. De Jair, é um jogador de 38 anos, e tem essa performance que você vê aí dentro da quadra. Então, esse é um diferencial importante. A gente teria que ter um grupo mais homogêneo, e aí o problema sempre é como é que você administra isso. E eu acho que nessa administração, que eu falei até na conversa anterior, que eles estão fechados com eles. Então, se eu não estou na quadra, eu vou apoiar aquele que está, para ele se dar muito bem, eu não vou torcer para ele ir mal, para mim poder entrar. Eu acho que é isso que está dando o respaldo do grupo, está acreditando que consegue vencer. Eu acho que é um fator muito importante, é a questão do grupo. É, não tenho dúvida. Realmente, o time se fechou. Agora, Galocha, qual é o papel? Eu comentei em outras oportunidades que, hoje, Ponta Grossa tem a maior torcida do basquetebol no Paraná. Não existe ginásio que você vá e você veja tanta gente, e como você vê em Ponta Grossa. Qual tem sido o papel daquelas pessoas que têm ido acompanhar, têm ido torcer pelo NBPG lá no Borel? Ah, sem dúvida, né, cara? É mais um jogador que a gente tem ali, né, junto com a gente. E a torcida, ela conta bastante, porque é o que traz o calor maior para o jogador que está ali dentro, né? Ele vê aquela multidão gritando e incentivando. Então, ele vê, né, pô, vou fazer melhor, vou me esforçar mais. Isso é um diferencial aqui em Ponta Grossa. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei, sinceramente, espantado, porque a gente, assim, o Paraná é um estado que não tem tanta visibilidade no basquete. Mas, quando a gente chegou aqui, a gente viu que a cidade mesmo acolhe o mesmo time, acolhe o jogador, recebe todo mundo bem, os garotinhos vêm, pede para bater foto, pede autógrafo. Então, a gente que chega assim e vem para cá, a gente fica bem feliz e satisfeito com isso. E é mais um jogador mesmo. Dá bastante apoio e a gente precisa disso. Quanto mais, melhor. Dá para imaginar que você não fez parte dessa história. Você está fazendo parte de uma história recente do basquete pontagrossense. Mas, eu tenho um cálculo aí que foi em 1994, o último ano que Ponta Grossa conquistou o título paranaense. Então, você veja, são 21 anos que a nossa cidade não tem um título nessa categoria. Acredito que o principal título do basquetebol paranaense esteja concentrado no masculino adulto, até mesmo pelo próprio nível de competitividade. Você tem ciência, o grupo tem consciência dessa história que pode ser descrita no próximo final de semana? É, então, é algo muito grande mesmo. Coisa que a gente está ali dentro, a gente sabe que é uma história, vivida já aqui anteriormente, que agora a gente pode renascer tudo. Aquele torcedor que antes pensava não vou mais assistir o jogo porque não é mais como antes. Esse torcedor pode mudar o seu pensamento. Se a gente conseguir trazer esse título para Ponta Grossa, ele pode mudar esse pensamento e assim dar mais impulso para a cidade e poder presenciar mais ainda essa multidão da torcida, que é o torcedor ponta-grossense. Maravilha. Paulo, a Federação Paranaense já definiu o horário, tem uma especulação aí com o horário que você passou aí, primeiro jogo, sábado, duas e meia, Círculo Militar, Campo Morão, quatro horas, NBPG, Maringá. Como é que está essa conversação? Senhor, a gente está entrando em contato agora, até falei com o pessoal da Federação agora há poucos minutos e eu estou aguardando até uma posição deles. A CCR está solicitando, e eu acredito que é uma solicitação bastante interessante, até para o público. Ela está solicitando que a gente tenha alguns cuidados com horários, exatamente para todos poderem, o pessoal da imprensa poder trabalhar, o público poder não perder aquele domingo, principalmente no domingo, o público às vezes perde lá o seu convívio familiar, com os parentes visitando. Nós somos uma cidade que nós temos muita gente que trabalha aqui, mora em Curitiba, ou vice-versa. Então, há uma necessidade de a gente ajustar isso aí. A gente está solicitando que, no sábado, comece no máximo 15 horas. Então, ele não atrapalha muito o almoço, no sábado, e o pessoal pode almoçar tranquilo, e depois ele vai no ginásio, assistir uma boa partida de basquete, e ele não fica até a noite, porque a sequência... Sobre a 15h, 16h30. 16h30, o jogo da casa, vai terminar aí por volta de 17h, 18h. 18h, quer dizer, está livre para ir na missa, para ir tomar o seu banho, para ir para a balada, para ir passear, e está tudo certo. Está ok. E no domingo, a gente está solicitando à federação que comece um pouquinho mais cedo, evidentemente, para não atrapalhar aquela situação do almoço de domingo, que é uma coisa interessante para toda a família. Não tenho dúvida. É onde se reúne a galera e tal, então, a gente está solicitando que comece a rodar das 9h30, com o terceiro e quarto, que são os perdedores do dia anterior, e os vencedores, evidentemente, começariam aí, por volta de 11h no máximo, terminando meio dia e meio. Com premiação em tudo, aí, seja lá o resultado que tiver, a gente estaria terminando esse evento uma hora da tarde, que eu acho que aí é o horário mesmo do almoço, onde todo mundo pode se confraternizar. é evidente que a gente espera um público muito interessante, é uma final, depois de muitos anos, você que acompanha, eu estou há 15 anos aqui em Ponta Grossa, 14 anos, e eu não cheguei a ver, ouvi falar, mas não cheguei a ver Ponta Grossa numa final de estadual. quer dizer, a gente estar presente já nessa final, nessas finais, já é um grande êxito, porque desde 2010, a gente vem pleiteando isso, de degrau em degrau, e eu venho sempre dizendo assim, no momento certo, a gente vai chegar lá, com os nossos jogadores, com a nossa força, com o nosso trabalho, sem loucura. E eu acho que nós chegamos, então agora, a gente tem que treinar essa semana, colocar a nossa situação, as nossas jogadas, os nossos meninos que estão aí, nós temos problemas físicos, tem alguns atletas com dificuldade física, final de temporada, está todo mundo já chegando aí, no final da temporada, com dificuldade em algumas situações, então acho que agora é hora de unir mais, e aguardar o público que com certeza vai prestigiar um grande evento que são essas finais aí, nesse final de semana. Maravilha. Então, finais do Campeonato Paranaense de Basquete Adulto no próximo final de semana aqui em Ponta Grossa, no sábado, o horário ainda está sendo definido, primeiro jogo, Círculo Militar e Campo Morão na sequência, NBPG e Maringá. E as finais do domingo, provavelmente acontecendo a partir das 9h, às 9h30, por aí, e definindo o campeão da temporada. Paulo, quero agradecer a tua presença aqui, conosco, e vamos com tudo para cima dos homens. Bem, Urvamo, na verdade, assim, com muito respeito a todos os atletas que participaram dessa caminhada que foi, são muitos jogos, viagens e tal, Cambé, Maringá, Campo Morão, o pessoal aí do Titãs, o pessoal de Toledo, são cidades distantes aí que também viajaram, compartilharam isso durante esse ano aí com a gente, eu acho que foi um dos melhores campeonatos desde 2010 que nós começamos, o campeonato que foi mais competitivo, haja, quem quiser ver isso, vai ver isso no final de semana, jogos muito iguais, são espetáculos muito bons de ver. Eu queria agradecer, Benhur, aqueles que, durante esse ano todo aí, Bioativa, CECAL, CCR, Grampiato, Unisul, Oscar Pereira, Fisioforma, enfim, uma grande quantidade de pessoas que sempre nos prestigiaram e acompanharam a gente nessa correria que é, que você sabe, você é o técnico dessa molecada aí, é muito difícil às vezes a gente contornar tudo e atender a todos. A CCR que tem dado apoio assim e restrito a gente e agradecer muito mesmo ao público que tem comparecido assim, numa situação assim, espetacular. Eu acompanho os jogos em outros, em outras cidades e eu sempre mando para eles uma foto do ginásio, mando para a CCR, mando para as redes aí que sempre estão divulgando e Ponta Grossa é visto no Brasil. Hoje, é como um exemplo de público na quadra. Nós temos público melhor muitas vezes que jogos da NBB. Olha só, bacana, então a gente tem que agradecer o público daqui que está realmente comparecendo. A criançada em massa está indo, pais e filhos, isso é muito importante. Então eu tenho que dar esse agradecimento em público. Maravilha, valeu. Pedro Galocha, não é mais conhecido do que o Galocha, obrigado por tua participação. Sucesso, muitas sextas para o NBPG e se Deus quiser, título no final de semana. É, quero agradecer aí a todo o torcedor pontagrossense que é apaixonado por basquete. Fazer um convite mesmo para que todo mundo compareça mesmo, porque a gente conta com esse jogador que eu falei aqui e vamos para cima mesmo agora. Esses finais de semana aí é bem importante, essa semana é treinar bem focado, obedecer tudo que o professor falar, e vamos ver o que vamos conseguir aí para Ponta Grossa, levar o nome da cidade depois desse tempo todo, dessa história aí, que é uma história mesmo. e quero agradecer também a todo o projeto por estar podendo fazer parte dessa data, desse título, e quero agradecer também a todos os companheiros de equipe que vêm lutando, vêm batalhando, trabalhando forte, de uma certa forma tentando acertar. A gente tem as nossas discussões, mas é sempre um objetivo para chegar a um título melhor, então quero agradecer a você também, por estar fazendo esse convite aí para estar participando do programa, e vamos para cima aí, Ponta Grossa merece esse título e vamos fazer de tudo para trazer esse título para Ponta Grossa. Ok, mais uma vez, obrigado pela...